O repórter Diogo Num highline E a galera já está montando a estrutura ali E o Diogo agora vai fazer a apresentação da nossa equipe Montando a corda tem ali Está fazendo a segurança do backup E aí A estrutura está segura A galera está aqui Do outro lado A ancoragem Vai prender num outro negócio Só para dar uma esticada na fita Uma aumentada na fita E vai prender na ancoragem do outro lado também Agora eles têm uma argolinha ali Em cima da fita Ela vai prender uma outra fita parecida com essa Que vai prender no nosso boldrinha, na nossa cadeirinha E vai impedir que a gente caia Se a gente cair a gente vai ficar preso na fita E na corda E eles vão mandar Eles vão prender ainda a corda de escalada Vai também fazer uma segunda segurança para a gente Legal que dá para perceber que sempre está tudo em dobro São dois pinos Duas proteções Para se cair Se estourar a fita tem uma outra coisa Se estourar o pino tem outra coisa Agora ele está apertando a fita Para ficar bem rígido Para a gente passar pelo pino Você vai mudar de lado assim, é isso? Vai mudar de lado mesmo Tenta levantar aí Preciso subir assim Missão cumprida aliás, parte Alguma coisa a gente já fez, provavelmente A gente não veio aqui igual Tenta levantar aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti